Arquijaz Viajando na mestria do audaz Sente Tomaram Minha bondade por fraqueza Levantei que nem sanção Depois de várias quedas Firme de pé Sacudei a poeira entre a Mesquiãs dos filhos teus Fiz da alegria A minha trincheira Por isso decepção já Deram ricocheta Mãe, mami, se foia Guijaz, gang, levete Judas A ti sou o muzumbo Vira a boca pra lá Não quero beijo sujo Toma seu veneno Nem vai morrer lá longe Não dou a outra face Nem tampouco o cu Mudei de direção Vou contra a maré Agradeço a tempestade Limpou o meu caminho Trancaram as portas Saí pela culatra Que jaz em brasa Assando sardinhas da minha própria brasa Tipo um flec na linha do frente E a carreira no maior Alô, alô, alô Não quero todas as pias Mas o nigga não parou Caiu e levantou Quem tá do outro lado? Sou fios e se mambe Porque o mano ainda tá onde? Alô, alô, alô Não quero todas as pias Mas o nigga não parou Caiu e levantou Quem tá do outro lado? Sou fios e se mambe Porque o mano ainda tá onde? Alô, alô, alô Tais só no ringue Gancho sem parar Não importa o que acontece No cauta de goiar Se caio sete vezes Levanto no oitavo Pronto a te quebrar Se não me matar Feriram pelas costas Já mei agradar Fechei os olhos Tranquei o coração Agora é só que venda E pedra no lugar Caguei para os falsos Decidi me cuidar Não desisto de obstáculos Não descanso dos sonhos Faço o que é preciso Para não voltar a chorar Pelos mesmos motivos Ouvi dizer que Se quiser voar como uma águia Águia Não ande com patos Não ande com patos Se quiser voar como uma águia Alô, alô, alô Loquearam todas as vias Mas o niga não parou Caiu e levantou Quem tá do outro lado Sou filhos e se mambo Por que o mano ainda tá on Alô, alô, alô Loquearam todas as vias Mas o niga não parou Caiu e levantou Quem tá do outro lado Sou filhos e se mambo Por que o mano ainda tá on Alô, alô, alô Alô, alô, alô Loquearam todas as vias Mas o niga não parou Caiu e levantou Alô, alô, alô Eu quero toda em vias, mas um miga nunca dou Daí eu levantou Quem está do outro lado Eu quero toda em vias, mas um miga nunca dou Alô, alô, alô Alô, alô